Igreja, Deus escreveu seu nome no testamento! O que é o desafio que eu quero ver? Eu sou mais que vencedor! Olá Brasil, a santa paz do Senhor Jesus e ao mundo inteiro, que Deus nos abençoe a todos. Hoje estamos com a palavra de Deus aberta no livro de Isaías, capítulo 55. Eu queria chamar a atenção de bispos e pastoras, pastores e missionárias, obreiros, todo o povo de Deus para acompanhar conosco. No último domingo nós tivemos concentrações abençoadas, com milagres extraordinários, adoração e muito louvor, vidas transformadas, alcançadas pelo poder de Deus. Deus tem feito a parte dele, porque na verdade existe uma aliança, um conserto, um acordo entre as partes. Ou daquele que faz um conserto com Deus, uma aliança com Deus, procura se entender com Ele, esse é abençoado. E é exatamente o que diz a palavra em Isaías 55, versículo 3, diz assim, Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, ou seja, uma aliança, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Presta atenção como é que é interessante isso, você já ouviu falar de Davi. Davi foi um dos homens mais completos que a Terra já viu. Um dos homens mais abençoados, mais queridos por Deus. E Davi veio do nada, Davi veio de trás das malhadas. Davi não tinha uma profissão, Davi não tinha um futuro, uma expectativa grande. Da família, em relação ao futuro dele, porque dentre os irmãos, oito irmãos, aliás, sete irmãos, Davi era oitavo, ele era o menor. O menor e não gozava de nenhum conceito junto à sociedade, nem da família dele. Quando Samuel foi ungir um rei na casa de Gessé, quando Deus, ele deu ordem a Samuel para ir até a casa de Gessé, ungir um rei para ele, para cuidar do povo de Israel, Samuel chegando lá, viu o Eliábio mais velho e se encantou com a aparência, a altura, na estatura. E Samuel, então, ele disse, certamente está diante de mim o ungido, o escolhido do Senhor. Ele, na verdade, pensou, né? Como Deus conhece pensamentos, sentimentos, vontades, Deus disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor, Deus, não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus olha para o coração, para o interior, para o que o homem pensa e sente. Então, passaram-se todos os filhos de Gessé. Quase todos, né? O primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. E Gessé, então, começou a preparar a mesa para o almoço, para a comemoração. E Samuel falou, acabaram-se os seus filhos. E Gessé falou, ainda falta o mais moço. Quer dizer, quase que Samuel se esquece do filho mais moço do Davi. Tão insignificante era Davi diante da família e da sociedade. Era um nada, era como ninguém. como se fosse nada. E ele, Deus estava realmente escolhendo e chamando aquele que para o mundo não valia nada. De repente, você é uma pessoa que não significa muito para a sua família ou para a sociedade. Talvez você viva num anonimato. Ninguém te conhece ou não sabe o seu nome. Só que Deus, Ele não vê como vê o homem. Se você priorizar a sua relação com Deus, se você colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na sua vida, de uma forma ou de outra, Ele vai te exaltar, Ele vai te chamar, Ele vai abrir portas na sua vida que todos vão se assustar. Deus vai fazer algo tão grandioso. Eu, por exemplo, nunca fui nada, nunca fui ninguém na vida. Nunca tive um padrinho, uma formação. Eu nunca tive alguém que me desse um empurrãozinho, como eu falo lá na roça, no interior. A única coisa que eu sabia fazer, mal e mal ainda, era plantar arroz, milho, feijão e tirar leite. Eu era retireiro. Mas Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me tirou lá de trás das malhadas. Nossa, o Câmara está preocupado com a luz, mas pode deixar a luz, pode escurecer, não tem problema, não. O importante é o povo, o povo presta atenção na palavra, até porque se o povo prestasse atenção em mim, nem ia assistir o programa, entendeu? É a palavra que interessa para eles. Nós estamos gravando aqui, é o ar livre, e o ar livre tem dessas coisas mesmo. Às vezes o sol, ele se esconde atrás das nuvens, às vezes ele brilha intensamente, e é assim mesmo. Mas a verdade é que, em algum momento da nossa vida, nós já nos perdemos e nos preocupamos diante de grandes dificuldades, grandes problemas, e pensando, puxa vida, ninguém quer me ajudar. Meus familiares não querem me ajudar, ou não podem. Meus amigos se afastaram de mim. No caso de Davi, no caso específico de Davi, ele não tinha o favor nem do pai dele, a aprovação do pai dele. se o Samuel chegasse na casa de Gessé e abrisse uma votação, vamos votar entre nós, ou Gessé, quem você escolheria para ser rei de Israel, de Jerusalém? O Gessé talvez fosse escolher o mais velho também, o Eliab, mais habilidoso, muito bonito, mais forte, mais alto, robusto, talvez, aparentemente, mais inteligente. Só que Davi era um jovem temente a Deus e amava intensamente a Deus. E quando isso ocorre, Deus é quem providencia o sustento, as beneficências, os benefícios, as bênçãos. Então, eu vou repetir aqui para você entender. Inclinar os ouvidos e vinde a mim, ouve a vossa alma viverá. Isaías 55, 3. Porque convosco farei um conserto eterno. Com certo é uma aliança, é um acordo. Deus propõe o seguinte, fazer um acordo conosco, ou com você. Aí diz assim, dando-vos as firmes beneficências, que quer dizer benefícios. Benefícios. Você conhece alguém que tenha recebido mais benefícios que o Davi? Eu estou citando um deles, estava lá no meio do mato, escondido, apagado. Talvez se Davi morresse lá, o pai ia demorar para descobrir. Porque não se lembrava dele num momento tão importante ali da família, que ia ceder alguém da família para ser rei sobre todos. Mas Deus, ele estava de olho em Davi, como ele está de olho em você também. Então, essa palavra beneficência, e aqui é no plural, nas beneficências de Davi. Deus está falando assim, ó, Valdemiro, se você fizer um conserto comigo, um acordo comigo, se você viver na minha dependência, eu vou dar a você, eu vou fazer por você, os mesmos benefícios que eu fiz por Davi. É claro, eu teria que ter o mesmo conserto de Davi, o mesmo grau de afinidade, de fidelidade, de amor, enfim, a mesma ligação que Davi teve. E Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. agora é um privilégio muito grande para mim e para você, uma promessa dessas. Deus promete fazer por mim o que fez para Davi, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Todos os benefícios que Deus fez a Davi, ele quer fazer por mim, por você. Davi, ele foi abençoado em todos os momentos da vida dele. E ele teve dificuldades, ele teve problemas também. Aliás, é normal, no mundo, você ter problemas, ter obstáculos, ter adversários, ter inimigos. E principalmente, você é uma pessoa de fé, uma pessoa que depende de Deus. Davi, em algum momento, ele se viu no deserto. Aliás, ele foi preso pelos filisteus, e em nenhum momento ele se abalava. Aliás, quando ele foi preso pelos filisteus, ele falou mesmo que não se abalava, que não tinha medo. Então, as beneficências de Davi, elas são para mim, para você, para qualquer que resolver, que decidir fazer um conserto com Deus. Mas é preciso ter um coração semelhante ao de Davi. amar a Deus intensamente. Olhar para Deus da maneira como Davi olhava. Davi, ele não se importava muito com o que ele tinha, com o que Deus dava para ele no sentido material. Ele usava, mas ele nunca perdeu o foco. interessante que até na velhice, ele chama o filho Salomão, e ele estava já à beira da morte, e Deus falou para ele que ele ia morrer. Aliás, foi um dos pedidos dele. Semana passada, nós lemos um dos salmos da aveira e ele fala, Senhor, dá-me a conhecer os meus dias para que eu melhore como ser humano. E ele falou, o Senhor me deu a medida da minha vida, dos meus dias, como um palmo, como sombra passa o homem. Então, Davi, na beira da morte, ali no leito, velhinho já, ele chamou o filho do Salomão e falou e todo mundo esperava ali que ele abrisse o testamento, porque ele tinha muitas fazendas, muitos animais, enfim. Ele era um dos homens mais ricos, ele saiu lá do meio do mato cuidando de ovelhas e cabritos. Lá em 1 Samuel, diz que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Quer dizer, Davi, de cuidador de ovelhas do pai, passou a ser um empreendedor, um outro benefício. Já que a promessa aqui no Isaías 55, 3, é dar a nós todas as beneficiências dadas a Davi, Deus está falando? Ou seja, fazer por mim e por você todos os benefícios que ele fez a Davi, eu citei já alguns benefícios, tá? E tem esse outro aqui também, são milhões. Davi não conseguia contar as bênçãos. Davi se maravilhava. Ele teve numa das passagens do Salmo 139, se não me engano, ele fala que o que Deus fez por ele era maravilhoso demais, que ele não conseguia entender. Ele falava, eu não posso, eu não posso explicar, eu não posso entender, maravilhoso demais. quer dizer, por isso que Deus escolheu o Davi como exemplo, ele fala aqui também e promete para mim as beneficiências dadas a Davi, porque foram muitas, eu mesmo já tive muitas, mas se for comparar com o Davi, ainda tenho muito a receber, e você também. interessante que esperava assim que Davi abrisse o testamento e falasse aquela fazenda lá é do Salomão, aquela outra, é do outro filho, é do neto, não. Ele falou para o Salomão, eu vou te dar um conselho, eu estou indo pelo caminho de todos os mortais, está em 1ª reis, capítulo 2, guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, obedeça os mandamentos, anda com Ele, seja fiel a Ele, para que você possa prosperar por onde quer que for, tá? Para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer, ou seja, venha dar certo em tudo que você fizer e prospere por onde quer que for, em qualquer lugar, prosperar em tudo e ser bem sucedido aonde for. Então, Davi, ele conseguiu isso. Então, as beneficências, os benefícios, né? Versículo 4, diz assim, eis que eu o dei como testemunha aos povos. Olha só, você está vendo aí, Deus, Ele, Ele deu Davi como testemunha e, eu já ouvi tantos pregadores falando da falha de Davi, do erro de Davi, como se nós não falhássemos também todos os dias e errássemos. Né? Davi era tão, tão santo, Davi era tão especial, tão diferente, que ele errou uma vez e marcou. Quando a pessoa, ela é muito justa, é muito correta, um erro marca. Quem erra muito como a gente não marca, não, mas o Davi, é assim que eu vejo a vida dele. Eu escuto pastor, pregador falando, não, porque Davi pecou. E só fica naquele mesmo pecado dele, porque o sujeito era tão abençoado, tão justo, tão fiel, que um erro marcou. Quando os erros, as falhas não marcam, é porque o sujeito falha muito, entendeu? então ele foi dado como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Então, eu e os pastores, os bispos, os missionários, nós temos como didática essa mensagem, essa palavra. Isso é verdade, isso é um legado, isso é uma riqueza que foi deixada para nós, porque nós também fomos chamados e dados como testemunhas aos povos. Quando as pessoas já testemunharam assim, eu não tinha fé, eu aceitava as derrotas, eu vivia assim. Depois que eu lhe conheci, eu passei a tomar atitudes, a agir pela fé. Eu já ouvi gente dizendo, muitas pessoas dizendo, após, eu estava assim, 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 um diagnóstico terrível, eu sonhei com o senhor, fui fazer exame, não deu mais nada. Então, você acha que Deus me colocou como testemunha aos povos também? Sim. E eis que ele quer fazer com você. E o bispo, o pastor. Aí, continuando, diz assim, eis que chamarás a uma nação que não conhece, uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do senhor teu Deus, do santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e converta o senhor que se compadecerá dele. Coisa maravilhosa, né? Tem uma, tem uma palavra de Jesus em Lucas 15, que Lucas capítulo 15, evangelho, que Jesus fala que quando um homem só faz um conserto com Deus, como diz aqui, como sugere a palavra do profeta Isaías, os anjos se alegram e fazem festa. Jesus fala que há uma parábola em cima disso, né? Ele fala uma parábola em cima disso, que os, ou as pessoas os fariseus, os incrédulos estavam murmurando e reclamando, né? E porque Jesus comia com os pecadores e se reunia, se sentava com eles. Aí Jesus pergunta para eles assim, vem cá, quem de vós aí tendo cem ovelhas e uma se perdendo, não deixa as noventa e nove para se dedicar a uma só perdida? E aí, continuando, ele falou, é que quando o sujeito pastor encontra aquela ovelha, ele se alegra, ele chama os amigos para comemorar, vem comer comigo porque eu achei aquela ovelha, né? Perdida. Na verdade, não tem nada a ver com o pastor e com a ovelha, não tem a ver com você e quando você é alcançado, quando você se deixa tocar, se rende ao Senhor, os anjos comemoram como se fossem os pastores, comemorando pelo fato do colega ter achado a ovelha. Aí eu vejo o valor que eu tenho para Deus, que você tem. Você já imaginou? Você já deve ter desejado ver um anjo, que um anjo aparecesse para te ajudar? quando você toma atitude de mudança, de estreitar o seu laço com Deus, de se manter em comunhão com Deus, de mudar o rumo da sua vida, deixar as coisas erradas, os anjos fazem festa, eles se reúnem. Você já pensou um monte de anjo comemorando, sorrindo, comemorando, se alegrando? porque você tomou uma atitude certa em relação a Deus e você ainda acha que não tem valor, porque Satanás ele tem um dos projetos do diabo, uma das estratégias de Satanás é causar o complexo de inferioridade, é encher a sua cabeça de pensamentos e sentimentos negativos. Por isso que a mídia bate dia e noite em derrota, tenta encher você de sentimento de derrota, que você não vale nada, que você não serve para nada, que ninguém gosta de você, Deus ele gosta muito de você, mas muito, e Jesus disse que os anjos fazem festa, por isso a recomendação é buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o que pratica a impiedade, o iníquo, que vive a iniquidade, aquele que peca premeditadamente, vive uma vida desregrada e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para Deus, para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, quer dizer, a ótica de Deus, a visão de Deus não é como a minha visão, como a sua, não. Nós estamos vivendo uma fase da humanidade que parece não ter mais volta, não ter mais como recuperar o que foi perdido, não é verdade? De repente, você está vivendo assim. Será que um dia eu vou voltar a ser o que eu era? Será que um dia eu vou recuperar o que eu perdi? Será que um dia eu vou me alegrar de novo? eu vou estar feliz de novo? Será que a minha saúde pode voltar a ser o que era antes? Tudo pode voltar a ser o que era antes e muito melhor. Aliás, quando o Jó estava, quando o Jó estava muito aflito, quando o Jó estava realmente no limite, não tinha mais espaço para feridas no corpo dele e na alma, porque os amigos o abandonaram, a própria esposa mandou, aconselhou que ele morresse, enfim, amaldiçoasse a Deus e se matasse. A mulher de Jó sugeriu o suicídio. Ninguém morre a hora que quer, a não ser que cometa o suicídio. E ela sugeriu o suicídio, nunca vi ninguém falar sobre isso, mas sugeriu o suicídio. Amaldiçoa Deus e morre. Sabe o que ela queria dizer? Por que você não se mata? Imagina você ouvir isso da sua própria mulher. E todo mundo zombava. O criado, ele pediu um copo d'água para o criado dele em casa, porque ele era muito rico, Jó começou a perder tudo, ficou pobre. E ele não atendia. Está tudo escrito lá. Um dos amigos de Jó começou a falar com ele umas palavras e disse assim para ele que se Jó buscasse a Deus, que o último estado dele seria melhor do que o primeiro. Interessante que os amigos de Jó falharam em muitas coisas, mas esse aí, ele falou umas palavras tão poderosas, deve estar vendo aí, você está vendo aí, o pastor está mostrando aí. Ele disse o seu último estado ele vai ser melhor do que o primeiro, se você o buscar. Dito e feito. E nem Jó esperava mais, o próprio Jó falou, não sei se no capítulo 13, eu já não tenho mais esperança. Eu sei que ele vai me matar. Mas um dos amigos, na verdade ali foi Deus, é profecia, é a palavra de Deus ali. E Jó, Deus mudou a sorte dele num dia que ele orou pelos amigos, tá? E o último estado dele se tornou muito melhor, muito mais glorioso do que o primeiro, porque ele era muito rico no começo. E ele viveu mais 140 anos. Sabe quem é uma pessoa? O tempo, os anos de Moisés foram 120. Moisés, o grande profeta, 120. O David, quem eu estou falando, viveu 70. Jó viveu 140 depois do sofrimento. Você sabe o que é isso? Viver 140 anos sem dor, sem um comprimido, sem uma dor de cabeça, sem perder uma noite de sono, sem ver um animal morrer de doença, netos, bisnetos, tataranetos, mas não sei o que, netos e assim vai. Por quê? Porque alguém falou pra ele, ó, se você buscar a Deus, a mulher dele que deveria ter feito isso, mas foi um sujeito que não estava ali na casa, quer dizer, a gente precisa, quando Deus fala aqui, inclinai os ouvidos e vinde a mim, é no sentido de ter sensibilidade, porque a voz de Deus está aí. e agora nessa pandemia, nessa fase da vida, Deus tem falado muito conosco, tem falado muito com você, eu tenho certeza disso, todos os dias ele fala com você, e é preciso entender, porque às vezes a gente dá valor a tanta coisa e prioriza tanta coisa, né? E o ensinamento, a recomendação é priorizar a relação com Deus, é fazer o conserto, olha aqui o versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve a vossa alma e viverá, porque convosco farei um conserto perpétuo, perpétuo é eterno, né? Não acaba. E esse conserto, na verdade, é um acordo, né? É um acordo, é um entendimento. Deus pode e quer mudar a sua situação, a sua vida, Deus quer trabalhar na sua vida, mas ele precisa dessa oportunidade, quer dizer, ele precisa, força e expressão, Deus não precisa de ninguém, nem de nada. Eu digo que, a partir de, né? Do momento em que você tomar essa atitude, aí você vai ver as coisas fluírem, mesmo na pandemia, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, é preciso entender isso, abrir o coração. Eu não estou chamando você para uma religião, não, eu estou falando da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu não prego a religião, eu não sou dono do reino, pelo contrário, eu tenho o meu rei, que é o Senhor Jesus, eu sou o súdito dele, um servo dele, um servo dos menores, mas ele me deu o entendimento, então eu estou passando para você, esse buscar o Senhor enquanto se pode achar, é que a oportunidade ainda está aí, Satanás não pode nunca tirar o seu, o seu desejo, a sua vontade de estar com Deus, de buscar a Deus, de mudar de vida, estar livre das drogas, da criminalidade, da prostituição, se libertar do rancor, do ódio, desejo de morte, de suicídio, você tem, ele não pode, porque Deus está prometendo e está dizendo que está perto, aí onde você está, você pode estar no hospital agora, ou num presídio, ou em casa, ou no trabalho, você pode estar aflito, eu tenho certeza absoluta que Deus está aí perto de você, então esse buscar e o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Deus afirma, o profeta aqui, o Isaías, que Deus está perto, então deixe o que você está fazendo de errado, deixe tudo aquilo que não agrada a Deus, que não te faz bem, toma uma atitude, volte-se para Deus, abra o seu coração, você vai ver a glória de Deus na sua vida, tá bom? Domingo, se Deus quiser, estaremos juntos, às sete, às dez, em Santo Amaro, às quatorze, com o bispo, e no dia nove, a Santa Ceia, em todas as igrejas mundial do poder de Deus, e nós estamos vivendo aquela fase de muita luta mesmo, a igreja está parcialmente aberta, funcionando com 25% da capacidade, segundo a recomendação das autoridades da área da saúde e autoridades políticas, as da área da saúde, na verdade, pouco recomendam nesse sentido, isso aí é mais mesmo as autoridades políticas, que na grande maioria, com todo respeito, não tem entendimento, a nossa classe política é formada de ex-pastores, ex-jogadores, de futebol, ex-palhaços, ex-cantores, enfim, eu poderia ser um legislador, se eu quisesse, eu tenho popularidade, credibilidade, eu poderia me candidatar e virar um senador, você sabia disso aí, São Paulo? Anda comigo em São Paulo, você vê? Essa é São Paulo não, Mato Grosso, qualquer lugar. Aí eu pergunto, eu fui chamado para isso, eu ia fazer o quê? Eu me preparei para legislar, para criar leis, fazer leis? Aí ficam bravos comigo, e esses aí? O sujeito alcança uma popularidade como cantor, se candidato, elege. O outro vira um palhaço famoso para candidato, elege, o outro vira um jogador, sabia fazer gol como ninguém, aí vai lá e vai fazer o quê lá? Faz isso aí, você vê essas leis aí, que arrebenta com o povo, acaba com a nação. Eu estou errado com isso aí? Estou errado? Isso acontece em todos os segmentos, no judiciário, os juízes de carreira quase não ocupam espaço. O sujeito começou lá embaixo, foi juiz, desembargador e assim, deveria estar lá no STF esse pessoal, juiz de carreira. Aí vai um amigo lá e indica, vem cá, você é meu amigo, você estudou direito, eu vou te botar de ministro. Aí fica essa situação aí. Eu estou falando alguma besteira? Eu tenho o direito de falar, a Constituição me garante isso aí. Então é complicado, meu irmão. Você acha que eu não poderia ser um senador e depois, com amizade com o presidente, virar um ministro? Hein? Que tal? Não. Eu não fui chamado para isso. Eu posso dar a você, eu posso produzir para você, muito mais, como pregador da palavra, porque eu fui chamado para ser pregador, mas a vocação é essa. O sujeito me deu alegrias como artilheiro no futebol, não quer dizer que vai me ajudar como legislador. É o que está acontecendo nesse país. O sujeito me fez rir como palhaço, mas e lá, legislando, estou fazendo besteira. Então não tem coerência no que eu estou falando? Ah, você é famoso, quantos já chegaram? O povo gosta de você, por que você não candidata? Eu? Na verdade, Deus já me chamou para o que eu tinha que fazer. Então, faça uma aliança com Deus, um conserto com Deus. Tá? Confia em Deus somente. Nós vamos orar agora, tá? Se você sentir alguma deficiência na iluminação, não se preocupa não, porque eu estou vendo aqui na lente, o sol está batendo bem na lente, mas não tem problema. Não tem problema. Entendeu, diretores aí em São Paulo? Vai apagar as imagens nessa palavra. O importante é o áudio está saindo, né, filho? Isso é que importa. Eu já sou meio embaçado mesmo, entendeu, filho? Mas vamos orar então. Pai querido, Pai maravilhoso, nós entramos em oração na Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E o Senhor promete nos abençoar, promete fazer um conserto conosco, uma aliança. O Senhor nos promete os mesmos benefícios que deste a Davi, Teu Filho, Teu amado. quisera nós ter pelo menos um por cento dos benefícios que Davi teve. Só que Davi também teve amarguras e tristezas e momentos difíceis que ele teve que se fingir de maluco para não morrer, viveu em cavernas. Os benefícios, as beneficências virão, mas em algum momento teremos também as dificuldades de Davi. Mas que o Senhor possa nos sustentar, nos fortalecer, fortalecer os Teus filhos, Teus servos, o Teu povo. Meu Pai, eu oro para que sejam curados, libertos, restaurados e tenham portas abertas e abençoados de verdade. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas, principalmente, Pai, na vida daqueles aflitos, desesperados, precisando de resposta, precisando de milagre. Abençoa poderosamente e consagra a Senhora esta água e quem dela beber receba a vida. Abençoa os dizimistas, os patrocinadores da obra, os ofertantes que sustentam a Tua obra e levanta um exército para ajudar, para a glória do Teu nome. Amém. Bíblia da água abençoada. Graças a Deus. Eu queria chamar a sua atenção porque nós precisamos muito da sua participação do dízimo, oferta, o donativo na obra de Deus, né? Conta do Valdemiro e da Francelera. Ajude a obra de Deus se tornando um dizimista, seja amigo de Deus, amigo da obra. Diga eis-me aqui para o Senhor, tá bom? Deus abençoe e até lá em nome de Jesus. Amém.